Nosso país é o campeão em incidências com raios do mundo. Você sabia disso? Os raios caem mais aqui do que em qualquer outro lugar. E somente em Brasília já são mais de 155 mil descargas elétricas. E só esse ano. Você sabe quais são os cuidados que você deve tomar para prevenir os perigos dessas descargas? Vamos descobrir na reportagem? Olha aí. Tem combinação que não dá errado. Quando a gente junta o Léo com a câmera fotográfica dele, é exatamente assim. Aquela imagem bonita que a gente vê com os olhos, eu tento traduzir na parte fotográfica. Procuro mexer o menos possível na foto para que ela fique realmente do jeito que a gente vê com os nossos olhos. Uma relação que se fortalece quando o céu de Brasília começa a ficar deste jeito, nublado. Os raios que assustam muita gente são matéria-prima para os registros que fazem sucesso nas redes sociais. Normalmente é mais de meia hora fotografando aquela tempestade para buscar aquele um, dois raios que acontecem. E olha que nesse quesito o DF não tem deixado o Léo na mão. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam que de janeiro a julho deste ano, o DF recebeu cerca de 155 mil descargas elétricas. Em todo o ano passado, foram 159 mil. O raio é uma descarga elétrica, uma fagulha. A gente vê ali uma fagulha, as partículas positivas e negativas se encontrando e gera uma fagulha. Isso é o raio. O barulho feito por essa fagulha é o trovão. Na verdade, a gente vê, inclusive, primeiramente o raio, porque a luz, a luz tem maior velocidade, então a gente vê ele primeiro, o som vem logo em seguida, que é o estrondo, né? Esse tipo de fenômeno é comum em todo o país, especialmente na região norte. O Brasil, inclusive, é o líder em incidência de raios em todo o mundo, com mais de 77 milhões de descargas a cada ano. Mas será que você conhece bem os cuidados que devemos adotar diante dos raios? Primeira pergunta, aquela história de que é perigoso estar descalço durante as tempestades, é verdade? Costuma, por vezes, ser mito. Dentro de casa você já está protegido pela estrutura da casa. E mexer no celular se ele estiver ligado na tomada. Tudo que estiver fora da, vamos dizer assim, da alimentação elétrica, não há problema nenhum. O problema é estar conectado à energia no momento da chuva, né? Um pico de energia, você pode, infelizmente, ter uma sobrecarga e levar uma descarga elétrica, e, infelizmente, ter algum problema. A gente vê que pessoas morrem ao longo do ano no Brasil em função não só da queda de raios, mas também aí de choques no momento das chuvas, utilizando esses eletrodomésticos. Piscinas e cachoeiras são mesmo uma má ideia? A água conduz eletricidade. Então, no momento dos raios, se cair ali, você está perto, você pode levar uma descarga elétrica. Nas cachoeiras, além dos raios, tem as famosas cabeças d'água. São aquela grande quantidade de água que cai na cabeceira e vem arrastando tudo pelo meio do caminho. Também uma situação bastante comum aqui na região central do Brasil, região aí de parques e cachoeiras muito visitadas por turistas. Viu só? E é bom estar preparado, porque até dezembro, mais tempestades, acompanhadas de ventos fortes e raios, devem vir por aí. Raios, as rajadas de vento costumam provocar impactos aonde eles ocorrem. Então, sempre redobrar. Ficar atento aos comunicados de previsão de tempo, dos meios de comunicação, aos comunicados da defesa civil, dos centros de meteorologia. Tomando os cuidados, aí a gente pode brincar e ver tranquilamente aí no dia a dia. Tem um raio, inclusive, que ele deve ter caído a mais ou menos 50 metros de mim. Eu estava bem protegido dentro do local, mas o raio caiu muito próximo, né? E eu sempre tenho muito medo de tempestade. Eu acho que é por isso que eu tenho esse fascínio, né? De fotografar aquilo que eu também respeito. O raio estava se mostrando para a foto, né? Então, vamos ficar ligados, porque daqui a pouquinho a Maíra Guedes vai trazer a previsão do tempo e parece que tem indícios de fortes chuvas chegando. Então, a gente vai usar o que a gente aprendeu na reportagem para se proteger. E olha, um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar, viu? Não cai nessa, não. Então... Obrigado.